Acabamos mais um capítulo. Eu acho que esse é o último capítulo. Ela pode ter levado ele pra mim, né? Espera. Não se mexe. Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa, e depois vamos todos sair daqui. Aí! Vamos achar um caminho pra onde o maldito vive. Determinação. Uma hora para o amanhecer. Se eu não me engano, esse é o último capítulo. O que é isso? 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 Será que se eu tivesse seguido a voz eu tinha chegado nele? Não! Não! Não pode! Quando vocês estão rodando o áudio do Brasil não é o que eles estão rodando, o que eles estão rodando? É muito bom! É muito bom! O que diz que isso vai fazer Não pode mais o que eu quero fazer O tempo acabou com a når de hoje Está bem? Estamos sozinhos. Eu não consigo ouvir vocês. Não consigo ouvir vocês. Não sei de ideia, já até amanheceu. Bom que não dá pra ver nada, né? Estávamos sozinhos lá embaixo. Não, não. Não, não. Não. Aquele lugar que a vovó apareceu um fantasma? Sozinhos. Nós estamos sentidos agora. Sua família. Fiquem longe de mim! Fiquem longe! Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Que coisa! Fique longe! Que coisa! WTF Mas por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morrasse? Não! O cara vai me infartar que é o Índigo Rei Legendas por TIAGO ANDERSON Mãe, é da Nete, é o relógio dela. O quê? Deixa eu ver. Olha, tinha uma coisa aqui. Então foi ele que foi derrata. Mãe, o que eu disse que eu vou ver? O que é ele? Vamos continuar. Não vindo aqui? Vindo aqui, porque eu estou voltando. Ah, tem uma coisa aqui. Hum, totem. Deixa eu ver se é bom, vai. Totem da fortuna, tá bom. Vamos, aqui. Eu não morri ainda. Vamos, olha, está lá, está lá, está lá. Puta merda. Vamos, olha lá. Vamos, olha lá. Vamos, olha lá. Vamos, olha lá. O que é isso? 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 A gente nem sabe da existência dos Vangílios, eu acho A gente vai descobrir agora A gente vai descobrir agora A gente vai descobrir agora Eu fiz uma péssima escolha Vai falar pra não me mexer, eu vou ficar parado aqui Larguei O único jeito que eu consigo não me mexer Vai falar pra não me mexer Nossa, faz foi Eu vou ficar parado aqui Com seis horas da manhã ainda não amanheceu ainda Por favor, a velocidade que ela anda me dá uma raiva Ela não né, todos eles Eu vou ficar parado aqui Isso é água? Não estou lembrado disso não Ela vai morrer Congelada A gripe é certa E depois Se fosse ela ia correndo Eu fui agora Pra esquentar Se não fosse questão de vida ou morte Se duro que ela entraria Não Não Você vai ficar parado Você vai morrer como você não é um lugar ainda Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem-o entrar! Merda! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Cadê o... Ela vai perguntar, cadê o não sei o que lá? Vamos lá! Não tem que ter ido! É bom! Deixem-o entrar! Não, não, não O que você tem que fazer? Não, não. É, tem só quatro pessoas vivas, né, que é eles dois, aquela garota e o cara que eu controlei ainda agora. Eu realmente não lembro pra onde, qual caminho que é pra ir pro porão. Quais são as nossas chances de proteger ele? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! 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 Caraca! Não, não se mexe, não se mexe! Não se mexe. Não, não se mexe. Não estou mexendo O controle está em cima da cadeira Não estou mexendo Aqui estou caindo a porrada Não vai dar bom não Mas eu não sei se eu arrisco Provavelmente eu não vou ter escolha Porque eu acho que ele vai correr Olha o que ela fez isso O garota interruptou salvar o Mike Que difícil O Mike morreu Sinto muito Mas salvar o Mike Ela morreria E eu não queria que ela morresse Temos visual A estrutura principal totalmente destruída Não Espera Eu estou vendo alguma coisa Parece que há sobreviventes Hora do resgate Batei quase todo mundo E o cara O cara ficou vivo também Cadê o cara? Ela está mostrando a morte de todo mundo E o cara Ele sobreviveu, viu? Ele disse que era a única que eu entendi, eu cheguei, que de Deus não vai me caçar, eu disse que estou bem, eu disse que estou bem, eu ouvi a Jessica, não sei como, nem porque ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela, Ela levou o que? Ela está bem? Não, 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 isso não faz sentido, era outra pessoa, tem que ser, Você morreu por mim a culpa, eu não tinha que comer, eu não tinha que passar, mas eu não me tirava e me salvava, então é culpa minha que ele morreu. Eu... eu... eu esfaquei ele e tentei escapar, mas eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Depois que esfaquei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh, mas ele era psicopático, eu ia saber que o Josh tinha todas essas ceras e armas, ai meu Deus. Você precisa me ouvir. Eu não vou nem aí se vai acreditar ou não. Não importa porque você vai. Precisa vir até as mãos. Vira o que tem lá embaixo e daria tudo pra ela ter visto. Sábados, talvez alguns tenham, não vou assistir todos, mas alguns devem ter. Então é isso galera, valeu, é nóis, tamo junto.